A bolsa está barata, está descontada. Mas a questão é qual o caminho que a gente vai seguir no próximo ano. E isso vai começar a ficar claro quando a gente já tiver a equipe econômica e as primeiras medidas começarem a ser tomadas. Então, acho que nesse momento é sair, não. Algumas ações eu ficaria fora, depois a gente pode discutir quais, né? Mas é aquela festa que você tem que estar do lado da porta. Se você sentir que o negócio vai começar a ficar tenso, que vai azedar, sim, é o momento de reduzir posição, não é? Não sai tudo, talvez. Vai depender muito do que acontecer, de qual vai ser o nível que a gente vai ter na atividade econômica, na direção da economia brasileira. Se a gente for para um lado muito esquerdo, vamos redistribuir, vamos gastar sem pensar no amanhã, vamos explodir o fiscal, aí a gente pode ter uma desandada mesmo. Muitas pessoas estão perguntando e, assim, é uma dúvida constante. Carol, é hora de investir nas estatais? Petrobras. Petrobras é uma discussão. Vende, não vende, compra, não compra. O que você acha, Rafa? Olha, vamos lá. Respondendo, assim, é fora, ficar fora de Petro. Quando você olha para o ativo, é descontadíssimo. Ah, está de graça, sendo negociado há duas vezes. E vê, bicho, quando você olha para as empresas pares lá fora, cinco, seis, você fala, está muito barato. Qual que é o cenário? Ah, tem uma empresa gerando muito caixa. Nível de petróleo elevado, e mesmo que caia, vai nos próximos meses, teve redução da tensão na Rússia, todo aquele choque que a gente viu no início do ano, esses fatores já começaram a se amenizar. Então, assim, mesmo com uma queda no preço do petróleo, a Petro é uma baita de uma empresa geradora de caixa e que funciona muito bem. Mas, se ela for aparelhada, se for utilizada para fazer política pública, o Lula decide fazer uma política pública, vamos reduzir o preço do combustível 50%. Acabou, né? Ou vou colocar pessoas aqui, políticas, para tocar o negócio. Aí, o que era muito barato vai ficar caro. E a gente viu lá atrás, isso aconteceu no governo Dilma, né? O dividamento da empresa explodiu, você começa a olhar para risco de solvência ali. Então, é aquele case que você fala, nossa, é barato. É, mas ela pode ser destruída em pouco tempo, dependendo do direcionamento. E dado que o Congresso vai a um Congresso de centro-direita, então existe uma dificuldade em governar via Congresso, você pode utilizar as empresas públicas para fazer isso. E a Petro não tem nada mais popular que reduzir o preço dos combustíveis, né? Todo mundo adora. Tem um impacto gigantesco na vida, na economia como um todo. Mas ninguém consegue sentir, né? Então, que os olhos não veem, as pessoas vão achar que está tudo bem e que está sendo feito benfeitorias. Que não é e que a gente sabe que vai ter um baita de um custo econômico.